G8DD da Nova Itapimirim, São Paulo Vitória, 15h30, cama e semi-leito, prefixo 40956. Ó, show de bola, hein? Valeu, valeu, grande abraço aí, ó, tudo de bom, hein? Valeu, valeu, grande abraço aí, ó, tudo de bom, hein? Valeu, 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 grande abraço aí, ó. Chegando aqui, mais um G8DD da Nova Itapimirim, esse de Guarapari para Belo Horizonte. Cama e semi-leito, 40996. Amém. Grande abraço aí, ó. Boa viagem, hein? G8DD, Nova Itapimirim. Esse de Belo Horizonte para Guarapari. Saída 21 horas. Prefixo 40, 856. Cama e semi-leito. Cama e semi-leito. Ah, e mais um carro aqui da Nova Itapimirim. De Vitória para Niterói. 20, 406, semi-leito. Seguindo viagem, o G8DD da Nova Itapimirim, procedente de Belo Horizonte, com destino a Guarapari. Saída 21 horas. Salve aí para o motorista Nelson. Ó, tamo junto aí, meu parceiro. Um abraço, hein? Tudo de bom? Marco Polo G7, Nova Itapimirim. Saída 7 horas. Saída 7 e meia. De Vitória para Niterói. Via Macaé. 2, 10, 3, 2, 3, 2, 1. Adesome.